A ver no número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, Otoni de Paula Júnior, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão extraordinária, em 30 de agosto de 2017. Às 18 horas e 12 minutos, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, professor Célio Luparelli, Paulo Messina, David Miranda, Marielle Franco, Inaldo Silva, César Maia, Carlo Caiado, Renato Cinco, doutor Carlos Eduardo, doutor Jarinho, William Coelho, Zico Luciana Novaes, Rafael Aluísio de Freitas, Alexandre Esquerdo, Eliseu Kessler, Fernando Ilha, João Mendes de Jesus, Zico Bacana, Leandro Lira, Carlos Bolsonaro, Verônica Costa, Tarsísio Mota, Paulo Pinheiro, Marcelo Siciliano, Renato Moura, Thiago Carribeiro, Rosa Fernandes, Val Seaza, Alexandre Arraes, Marcelino de Almeida, Jair da Mendes Gomes, Ítalo Siba, professor Rogério Rocal, professor Alda Adalmir, Felipe Michel, Cláudio Castro, Luiz Carlos Ramos Filho, Vera Lins e Jones Moura. 21h41, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 19h25. Aprovada a ata, passa-se o grande expediente. O primeiro orador inscrito é o novo vereador Ottoni de Paula Júnior, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Cláudio Castro, minha estima, meu carinho, ao meu colega de partido e amigo. Saudar os senhores vereadores que aqui estão, saudar os amigos dessa casa, servidores públicos e os amigos que nos assistem nesse momento pela TV Câmara. Sr. Presidente, no Brasil, a cor da pele determina as chances de uma pessoa chegar ou não chegar à universidade. Para pobres e alunos de escola pública, também são poucas as rotas que estão à disposição. Muitas críticas sobre o sistema de cotas ouvimos ao longo desses 10 anos. Foram feitas críticas das mais diversas e todas essas descabidas. Afirmaram que as cotas rebaixariam a qualidade do ensino e, por exemplo, viriam a degradar as universidades. Disseram que os cotistas jamais acompanhariam o ritmo dos não cotistas. E que, por isso, os cotistas logo desanimariam e abandonariam as universidades. Também disseram que os cotistas não conseguiriam sequer ter notas decentes nos vestibulares. Falaram de ódio racial nas universidades. Falaram que as cotas iriam fazer uma segregação entre negros e brancos. Mas todos esses argumentos, depois de 10 anos, foram desconstruídos. Amigos, as cotas raciais deram certo. Deram certo porque seus beneficiados são competentes. Merecem, sim, frequentar uma universidade pública de qualidade. Para ficarmos com um só exemplo dentre tantos, segundo o sistema de seleção unificada, em medicina, o coeficiente de apenas 3%, eu vou repetir, um coeficiente de apenas 3%, separa os privilegiados que estudaram em colégios particulares dos negros e pobres, que frequentaram escolas públicas e não tiveram a oportunidade de frequentar escolas pagas. Agora, um dado que deixa qualquer um que é contra o sistema de cotas, sem argumento, vem da nossa gloriosa UERJ, que analisou as notas de seus alunos durante cinco anos. Agora, preste atenção, os negros tiraram, em média, 6,41 pontos. Já os não cotistas marcaram 6,37 pontos. Portanto, os negros na UERJ tiveram mais desempenho do que os não cotistas. E isso não é um caso isolado, não. Tem acontecido nas mais variadas universidades no país inteiro. Por mais crítico que alguém seja ao sistema de cotas, a realidade é que os efeitos sociais que ele tem produzido são os melhores possíveis. Hoje, nós, negros, estamos mais presentes nos ambientes universitários. Há 15 anos atrás, apenas, nós, negros, ocupávamos 2% daqueles que concluíam o ensino superior. Após 15 anos, esse índice triplicou e, hoje, nós, negros, participamos de 6% de conclusão do ensino superior. Ou seja, até outro dia, as salas das universidades brasileiras lembravam mais a Suécia, a Dinamarca, do que o próprio povo brasileiro. Afinal de contas, praticamente, a metade dos brasileiros é negra e parda. Nos Estados Unidos, a porcentagem da população chamada afrodescedente corresponde exatamente, exatamente, a participação dela nas universidades. 13%. Quem diz que não existe racismo no nosso país, ou está enganado, ou fala isso de má fé. Nos Estados Unidos, por exemplo, vem-se negros ocupando o mesmo espaço do cidadão branco, nos shoppings, nos restaurantes, nos aeroportos, nos aeroportos, na televisão. No Brasil, a classe média branca raramente convive com pessoas de uma cor de pele diferente da sua. E talvez isso explique, porque muita gente refuta os programas de cotas raciais. Aqueles que dizem, mas não deveria ter cota racial, deveria ter cota social. Mas se você tira a cota racial e coloca a cota social, você não muda os beneficiados. Porque nesse país, pobre e negro são sinônimos. No fundo, o que muitos que afirmam não serem racistas, mas o são na sua alma, temem, é que os negros, dos quais eu faço parte, ocupem o seu lugar ou o lugar de seus filhos na universidade. Não estou falando de brancos, estou falando de racistas. Não há outra palavra para expressar isso, esse medo da ascensão do negro, se não racismo. Em um país tão desigual quanto o Brasil, falar em meritocracia não faz sentido. Com as cotas, não é o mérito que se deve discutir, mas sim a questão da oportunidade. Sou negro, descendo de negros. Meu avô, Antônio de Paula, foi filho de a última geração de escravos, o que restou de escravos, nesse país, portanto, trazer a essa tribuna dados do sucesso das cotas raciais nesse país, me orgulha e me deixa feliz e contemplado. Viva o negro, viva o branco, viva o povo brasileiro, que é feliz pela miscigenação e quer que esse país seja igual para brancos e para negros. Obrigado, senhor presidente. Para os moradores, querido, é o senhor vereador David Miranda, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e todas nessa casa. Eu venho a essa tribuna hoje para falar diretamente num diálogo com o vereador Antônio de Paula. Fico muito feliz com a fala dele, que me procedeu aqui, falando sobre a luta dos negros na nossa sociedade. É uma luta justa, digna e que tem muito ainda para percorrer dentro da nossa sociedade. Sendo que, ao mesmo tempo que o vereador Ottoni consegue ver que a luta dos negros é uma luta digna e justa, ele não consegue ver que a luta dos LGBTs também é uma luta digna e justa. Mais do que isso, a luta das mulheres na nossa sociedade também. Ontem, o vereador Ottoni fez uma postagem nas suas redes sociais, onde ele chamava a cantora, a artista brasileira, Anitta, de vagabunda de quinta categoria. E, comparando ela, na sua postagem, se ela era uma garota de programa. Vereador, nós que estamos travando essa luta por uma sociedade mais democrática, mais justa para todos, nós entendemos que todas essas lutas estão alinhadas e que essas lutas, nenhuma delas, a luta contra o racismo, machismo, LGBTfobia, nenhuma delas exclui nenhuma luta. E o senhor não tem, não tem, o senhor não pode e nenhum homem pode falar como uma mulher tem que se portar na sociedade. As mulheres vão portar na sociedade a forma que elas quiserem. Ela vai fazer um show da forma que ela quiser fazer aquele show. A Anitta, ela representa uma coisa que você fez a postagem ali. Aquela, aquela linguagem que você está fazendo ali, você não está fazendo só com a Anitta. Você está fazendo com todas as mulheres. Você está subjugando a mulher dentro da sociedade. Você é um parlamentar da cidade do Rio de Janeiro. Você tem uma responsabilidade social. Isso aqui e as suas redes sociais não são um jogo onde você pode chegar e utilizar aquele espaço, e utilizar esse espaço aqui para escolher uma luta democrática e uma outra não. Todas as lutas são democráticas. A violência simbólica do que foi expressado por você nas suas redes sociais. A violência contra a mulher, você sabe que não é só a física, né? Ela tem de todas as camadas. Uma delas é a verbal. O que você fez ontem foi uma violência contra a Anitta e contra todas as mulheres. Esse é um momento muito complicado quando a gente tem a voz e a responsabilidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, como parlamentares, de ter diálogos importantes dentro dessa casa. E a gente utiliza isso aqui como palanque. Utilizar isso aqui como palanque não foi para que eu vim aqui. Eu vejo muitos outros vereadores tentando utilizar isso aqui como palanque. Eu vim aqui e eu entrei para a política para lutar pelas populações na cidade do Rio de Janeiro. E é o que eu estou fazendo aqui. As mulheres, elas devem ser livres para fazer o que elas quiserem da vida. Usar que tipo de roupa, se portar de qualquer forma que elas quiserem estar na sociedade. A luta do feminismo na nossa sociedade é super justa. Assim como a luta do racismo. A luta dos LGBTs. Todas as lutas são dignas. Mas, assim como o senhor falou aqui, pronunciou, fico muito feliz como homem negro que teve essa fala antes, me antecedendo aqui. Sendo que o senhor tem que ter uma responsabilidade com tudo que o senhor fala. E ontem eu não quis ligar para ela, para poder falar com ela sobre essa postagem, porque eu achei que ela nem merecia dar mais esse palanque. Eu falei, não, eu mesmo vou lá e eu falo sobre essa situação. Eu mesmo vou conversar com o vereador Ottoni sobre essa situação. O senhor Ottoni, papelão. O próximo orador escrito é o novo vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Presidente, dois assuntos da maior gravidade de natureza municipal. Na Zona Oeste, senhor presidente, o sistema de esgotamento é privatizado. Para a empresa Foz Águas. Muito bem, hoje é o último dia em que todos os moradores da Zona Oeste, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, etc., tinham que se cadastrar. Olha, eles têm que sair de onde eles moram, vir até o centro da cidade, ali ao lado da igreja de São Jorge, Campo de Santana, e aí pedir autorização para apresentar os seus documentos no seu bairro. Bangu, por exemplo, no Shopping Bangu, no Popatempo. E aí eles pagam para apresentar esses documentos no seu bairro. 10 reais cada documento que eles vão apresentar. Eu nunca vi isso na minha vida. Porque se tem que cobrar o esgotamento, a casa do sujeito que está ali cobra da casa. E os documentos, senhor presidente, que eles têm que apresentar, que aquela casa é própria, não é própria, e que o proprietário está morto, está vivo, é um calhamaço de documentos que a pessoa tem que apresentar. Eu moro nessa cidade, senhor presidente, há 72 anos. Já morei na Tijuca, em Genho Velho, na Rua Moraes de Silva. Já morei em Ipanema, na Rua Jangadeiros. Já morei na Barra da Tijuca, no Novo Leblon. Já morei no Leblon, Timóteo da Costa. Já morei em São Corrado, já morei em São Corrado outra vez. Eu nunca vi, nunca, que a gente tivesse que fazer um cadastramento desse tipo para ser cobrada conta de esgoto, de água esgoto. Pessoas que reclamaram comigo, elas têm, e olhe só, elas têm o que não é, imagino que não é certo, que é uma empresa privatizada, elas têm absoluta certeza que isso é coisa do prefeito novo que está aí. Não é, não deve ser, não é. Uma coisa escandalosa. E sabe quando eles voltam do centro da cidade para Bangu e vão no Popatempo, aquela fila enorme do Popatempo, estou falando do dia de ontem, do dia de anteontem, levavam na fila, os idosos, que têm preferência, levavam na fila duas horas. Outros, três horas, três horas e meia. É inacreditável, senhor. Inacreditável que possa, em algum lugar do mundo, como empresa de saneamento privatizada, fazer um cadastramento através de obrigações ao próprio imóvel. Quantidade de documentos que pedem. Duvido que isso poderia acontecer em bairros de classe média, que reagiriam, que iriam para o jornal. Eu não vi nenhuma nota no jornal, em nenhum jornal, a respeito disso. Uma barbaridade. Segunda questão, senhor presidente. É um assunto extremamente grave. A maneira mais grosseira, vamos dizer, de se reduzir despesa do setor público, ou de qualquer empresa privada, é você negar recursos e deixar que aquele órgão ou aquela empresa se vire, para ver até onde vai a redução de despesa. Ou seja, é esticar a corda. Ontem, aqui, o vereador Paulo Pinheiro comentava sobre um fato dessa natureza na área de saúde. Muito bem. As secretarias de educação e de saúde pararam de pagar a Conlurbe, os serviços de limpeza. O que fará a Conlurbe? Vai continuar sem receber? E a secretária de fazenda diz para a Conlurbe que eles têm que reduzir despesas porque o limite de empenho deles termina em outubro. diz a mesma coisa para a área de educação. Diz a mesma coisa para a área de saúde. Nessa semana, me procuraram e perguntaram, está com o Lurbe, né? Me perguntaram, o que a gente faz numa situação dessa? Eu disse, olha, para de prestar o serviço à saúde e educação. A obrigação de vocês é preservar a integridade da empresa, uma empresa que é uma referência não apenas para o Rio de Janeiro, para o Brasil todo. Daqui a pouco vamos privatizar a Conlurbe porque não prestou os serviços adequadamente. O Porto, maravilha, não paga com o Lurbe. Secretaria de Educação, não paga com o Lurbe. Secretaria de Saúde, não paga com o Lurbe. O que a Conlurbe tem que fazer? Chamá-los e parar o serviço. Não tem outra atitude. E as pessoas ainda saem com a impressão que isso é uma política fiscal do prefeito. Não é possível. O prefeito Crivella sabe fazer conta. O prefeito Crivella sabe que um programa de redução de custos sofisticado é um orçamento base zero. Tem uma controladoria com funcionários de altíssima qualidade que podem perfeitamente fazer uma varredura de custos, de despesas. O que vai acontecer? É só esperar. Esperar um mês, que daqui a um mês essa corda vai romper por algum dos lados, pela saúde, pela educação e pela Conlurbe. O presidente pediria a vossa excelência do alto da sua generosidade e flexibilidade para dar como lido um texto que eu coloquei no ex-blog no dia de ontem, que na verdade é uma entrevista do historiador Giovanni Orsina, professor da Universidade Luiz Guido Carli em Roma, da Folha de São Paulo. É uma entrevista muito interessante porque ele faz uma analogia com o que aconteceu na Itália, a Operação Mãos Limpas e com o que acontece aqui no Brasil com a Operação Lava Jato. Se vossa excelência me der licença, eu entrego o texto. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horadão escrito é o nobre vereador Renato Cinco que dispõe de seus dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras. Bom, o prefeito Marcelo Crivella queria cuidar das pessoas, quem diria, agora feche a creches na cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, na porta da Câmara Municipal, estão reunidos manifestantes, servidores estatutários do nosso município, protestando contra o fechamento da creche institucional doutor Paulo Niemeyer. Eu quero ler aqui, senhor presidente, a carta aberta à população da cidade do Rio de Janeiro que eles estão distribuindo aqui na porta da Câmara. A creche doutor Paulo Niemeyer é integrante da estrutura organizacional do Previ Rio. Foi construída e é gerida com recursos oriundos das contribuições previdenciárias dos segurados do Previ Rio, ou seja, dos servidores públicos estatutários da administração direta, autárquica e fundacional do município, sendo, portanto, um patrimônio desses servidores. A creche institucional doutor Paulo Niemeyer existe há 13 anos e destina-se a filhos de servidores públicos municipais estatutários. O acesso às vagas oferecidas por essa creche é absolutamente democrático e transparente. Dá-se por meio de sorteio público para o qual todos os servidores públicos municipais estatutários podem inscrever-se. Para esse fim, anualmente é publicado no Diário Oficial do Município o cronograma de inscrições para a creche e que constam as regras e datas do sorteio e da matrícula das crianças sorteadas. As vagas que lá existem não atendem nem a demanda dos próprios servidores municipais. É um benefício que deveria ser expandido e não tirado de nós. Dessa forma, não há que se falar em recursos públicos na construção e no custeio da creche institucional doutor Paulo Neymar. Tampouco pode-se questionar a idoneidade do acesso às vagas. Essa gestão da Prefeitura que se propõe a cuidar das pessoas cortou auxílio-educação, bolsa de estudos para pensionistas, próteses, órteses e outros benefícios. E agora nos surpreendem com mais uma tentativa de corte em nossos direitos. O senhor prefeito deveria cuidar também dos seus servidores para que eles possam cada vez mais prestar serviços de qualidade à população. Se há uma crise financeira, os culpados devem ser apurados e punidos, bem como os recursos indevidamente retirados devem ser ressarcidos ao erário. Passar a administração da creche para a Secretaria Municipal de Educação vai custar muito mais aos cofres públicos do que mantê-la no Previ Rio. Nós, servidores e nossos filhos, crianças de 1 a 6 anos, não somos os vilões. Nós não somos o problema. Ainda é possível reverter esse ato. Solicitamos como cidadãos e como servidores públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro a revisão da decisão tomada em 15 de agosto de 2017 pelo Conselho de Administração do Previ Rio sobre o fim do caráter institucional da creche Paulo Neymar. Solicitamos ainda a manutenção do seu quadro de funcionários exatamente como está até o momento. São 64 profissionais dedicados que correm o risco de serem demitidos caso a creche deixe de ser institucional. Você pode contribuir para isso assinando a petição online do movimento no site petiçãopublica.com.br. Nenhum direito a menos aos servidores da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu também me inscrevi para comentar o terrível ataque do presidente golpista Michel Temer ao meio ambiente no Brasil. No dia 24 desse mês ele decretou o fim da Reserva Nacional de Cobres e seus associados, a Renca, uma área do tamanho do Estado do Espírito Santo, rica em ouro e outros minérios na divisa do Amapá com o Pará. Sobrepostas aos 4,7 milhões de hectares da Renca, existem nove áreas protegidas, sete unidades de conservação e duas terras indígenas. Ao abrir a região para exploração privada, o governo vai acelerar a chegada da mineração em áreas de floresta com alto valor para a conservação e deixar a área aberta ao avanço do desmatamento e da grilagem de terras na Amazônia. A área, um pouco maior do que o Estado do Espírito Santo, foi bloqueada para atividades de mineração em 1984. Cerca de 90% dela está destinada a terras indígenas e unidades de conservação. Os outros 10%, cerca de 500 mil hectares cobertos quase que inteiramente por floresta, são terras públicas sem destinação, portanto, ficarão à mercê das indústrias de mineração e garimpo e também de grileiros, agora beneficiados pela lei da grilagem. Além desses 10%, há ainda um milhão de hectares dentro da floresta estadual do Paru, que não possui proteção integral e que também podem ser alvo da exploração mineral. A medida deve acelerar a chegada de infraestrutura e de pessoas a áreas de floresta nativa para as atividades de mineração, reproduzindo na região a mesma falta de governança que permite o avanço do desmatamento e da grilagem de terras na Amazônia. um governo que corre para diminuir a proteção das florestas e flexibilizar o financiamento não irá garantir atividades de que as atividades de mineração sejam desenvolvidas respeitando a legislação ambiental. Aliás, acho que seria absolutamente inédito uma área de mineração respeitar a legislação ambiental. O decreto do governo não altera as áreas protegidas porque atividades de mineração são proibidas por lei e unidades de conservação classificadas como de proteção integral. Porém, dentro do atual contexto político de flexibilização das leis, todo cuidado é pouco. A exemplo da Floresta Nacional do Jamanchim no Pará, é possível que venham por aí mais propostas de mudança de categoria de determinadas áreas, visando a diminuição da proteção ou redução de unidades de conservação na região, colocando em risco áreas como o Parque Nacional do Tumucumac, maior unidade de conservação de floresta tropical do mundo. Impressiona também o fato dessa medida extrema ter sido tomada sem nenhum diálogo com a população local, que sofrerá impactos diretos da medida e com a sociedade como um todo, demonstrando que o atual governo é ágil no gatilho da motosserra, mas inábil ou pouco interessado em dar ouvidos à população e praticar a democracia. Olha, eu quero ressaltar que, nesse ponto, eu acho que a assessoria que preparou o meu discurso foi muito branda, porque, na verdade, não é simplesmente falta de interesse ou não escutar os moradores locais. O que o governo, o que o Michel Temer fez foi vender a Amazônia para barrar o seu processo de cassação. Foi simples o que aconteceu. O agronegócio, que tem uma agenda terrível para o nosso país, a mineração, que tem uma agenda terrível para o nosso país, e estão comandando esse governo. É um governo absolutamente golpista, que não tem nenhum escrúpulo, vai se preocupar em preservar o meio ambiente. O presidente Michel Temer não está nem aí para as próximas gerações. O presidente Michel Temer, o PMDB, eles querem continuar do governo, nós, governos, para continuarem a encher os bolsos de dinheiro. É por isso que a Amazônia está sendo entregue, para que o presidente golpista, ladrão, safado, corrupto, Michel Temer, continue no poder. O Brasil tem uma enorme rede de áreas protegidas, cobrindo quase 2,2 milhões de quilômetros quadrados. Essa rede protege biomas com uma enorme biodiversidade e presta riquíssimos serviços para os ecossistemas globais, um dos motivos que tornou o Brasil o líder ambiental com papel de destaque em fóruns internacionais como as ocorrências climáticas da ONU. Nos últimos anos, pressões de setores conservadores têm causado mudanças profundas na legislação ambiental e de direitos humanos no país. Áreas protegidas estão sendo reduzidas, demarcação de terras indígenas paralisadas e mudanças radicais na regularização fundiária vêm sendo feitas para legalizar a grilagem de terras públicas. Esse quadro caótico do meio ambiente é o pano de fundo para a sustentação do governo mais impopular dos últimos tempos. Para encerrar, senhora presidente, que o meu tempo já se esgotou, como eu estou falando de meio ambiente, eu não posso registrar aqui a nossa perplexidade com essa grande inundação que vem tomando conta do Texas, com a quarta maior cidade dos Estados Unidos, Houston, sendo duramente atingidas. Eu não sei se os colegas, se a população percebeu, mas em geral, quando nós vemos notícias sobre chuvas, os números vêm em milímetros, 50 milímetros de chuva, 130 milímetros de chuva. As notícias sobre o Texas falam em centímetros de chuva, cento e tantos centímetros de chuva por centímetro quadrado. Em algumas regiões, choveu mais de um metro, mais de um metro. Quer dizer, o presidente Donald Trump, ele pode falar à vontade que o aquecimento global é uma invenção dos chineses para atrapalhar o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos, mas a natureza, ela está demonstrando o seu desequilíbrio. Os ambientalistas e cientistas que tratam das mudanças climáticas falam justamente que uma das consequências das mudanças climáticas é justamente o aumento das estiagens e o aumento das chuvas quando elas chegam. Agora, é impressionante também que haja muita repercussão em torno da enchente no Texas, mas que não se fale, por exemplo, que Serra Leoa e Bangladesh, no Nepal e na Índia também estão acontecendo nesse momento eventos climáticos extremos provocados pelo crescimento global e que provocaram muito mais mortes do que nos Estados Unidos. A gente sabe que a injustiça socioambiental é uma das características do capitalismo. E essa injustiça socioambiental, ela também aparece quando o desastre ambiental nos Estados Unidos tem um peso na mídia internacional e o desastre ambiental na Índia, Bangladesh, no Nepal, em Serra Leoa é praticamente ignorado pela mídia. Nós precisamos debater o aquecimento global, precisamos de ações concretas para preservar o meio ambiente. Nós não precisamos do presidente Michel Temer acabando com a área de proteção na Amazônia, não precisamos da presidente Dilma sancionando o Código Florestal, reduzindo as áreas de proteção. nós precisamos proteger o meio ambiente porque, na verdade, a nossa sociedade, o nosso modo de vida está realmente ameaçado. O próximo orador escrito é o novo vereador Leonel Brizola que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, hoje, completa exatamente um ano do vexatório golpe jurídico parlamentar sobre a presidenta Dilma Rousseff, na qual tenho profunda admiração pelo seu passado histórico de luta e a perseverança na luta de um país mais justo. aquilo, senhor presidente, senhores vereadores, que denunciamos desde o primeiro momento, inclusive aqui desta tribuna, que denunciamos aqui desde o primeiro momento e é justamente desse movimento que se juntou para apiar uma presidenta eleita pelo voto direto, democrático do povo brasileiro e esse movimento que se juntaram, senhores vereadores, multinacionais, especuladores internacionais, políticos reacionários, a imprensa venal, todo esse processo de fato está se concretizando. As manifestações de rua pedindo a saída da presidenta Dilma Rousseff nunca teve como objetivo, senhores vereadores, o combate à corrupção. Nunca teve. Porque o que estamos vendo aí é um escárnio. um escárnio. A mídia golpista fez muito bem o trabalho sujo de criar um clima de uma espécie de terra arrasada. Inclusive, dando flashes ao vivo das pessoas, convocando as pessoas para irem às ruas protestarem e pedirem a saída de uma presidenta eleita pelo voto democrático e que, pasmem, não estava sendo acusada de corrupção. O crime de Dilma Rousseff foi, sem enviar ao Congresso, ajuda aos pequenos e médios produtores rurais. Esse é o fato. não há crime. Eles ganharam a opinião pública. Foi contaminada em todos os programas. No programa matinal de café da manhã de uma senhora que está há anos na televisão que proclamava a pedida da presidenta da República saída, ao programa de auditório aos domingos, que eu nem sei como é que o povo não se cansa de ver essa porcaria, pedindo e falando de política e contra a presidente Dilma e não acusavam o crime. Tudo pela corrupção, vamos combater a corrupção, vamos combater. O golpe não foi apenas contra o PT, senhores vereadores, e aqui eu falo aos companheiros da esquerda. O golpe é de fato para destruir toda a esquerda no país, não só no Brasil, mas como na América Latina como um todo. Esse é o projeto em curso, uma nova recolonização da América Latina pelos Estados Unidos, isso é fato. Busquemos agora o que aconteceu na Argentina. O presidente, esse Eduardo Paes da Argentina, um vendilhão, lacaios dos bancos estrangeiros, o Macri, anunciou a vitória do seu predileto comemorando a derrota da Cristina Fernandes Kirchner. E só após 15 dias é que deu o resultado de fato. E qual foi o resultado? Perdeu num processo parecido com a pró-consult de Leonel Brizola. Três horas, eu sei que a Vossa Excelência tem que fazer, eu volto aqui ao microfone, por favor. Tem um minutinho. Claro. Ah, perdão, então eu sigo. Me perdoa. Como a gente não pode atropelar o relógio, embora atropelaram a República. Seu tempo será preservado, vereador. Eu sei disso, senhor presidente, e agradeço a nobre gentileza. A ofensiva não é somente o Brasil. Ela está em curso de fato em toda a América Latina. Alertávamos para o que estava por vir. Desmonte das leis trabalhistas. Siga, por favor. Agora sim, perdão. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer a mesa regimental, a mesa diretora na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal e regime de urgência o projeto de lei número 187 de 2017, que institui horário exclusivo para a visitação de pessoas com deficiências intelectuais e ou mentais em museus e casas de cultura do município, de autoria da vereadora Luciana Novaes. Requeiro à mesa diretora na forma regimental, a inclusão e regime de urgência na ordem do dia semanal o projeto de lei número 1727 de 2016, que estabelece aos usuários dos transportes públicos do município do Rio de Janeiro o bilhete único diário. Sr. vereador Leonel Brizó. Requeiro à mesa diretora na forma regimental a inclusão e regime de urgência na ordem do dia semanal o projeto de lei número 1825 de 2016, que inclui na lei número 5.242 de 2011 a casa de Traz-os-Montes e Alto Douro como de utilidade pública do Sr. vereador Rafael Aluísio Freitas. Requeiro à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência o projeto de decreto legislativo número 278 de 2016 que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao padre Eugênio Monteiro do Sr. vereador William Coelho. Por favor, vereador. Obrigado, Sr. presidente. Os requerimentos serão submetidos ao plenário no prolongamento do expediente. Muito obrigado, vereador. Então, como eu dizia a gente estava alertando o que estava por vir e como seria um escarne o governo Temer. Vimos aí o desmonte das leis trabalhistas a reforma da Previdência que é uma reforma que vai penalizar o povo brasileiro privatização e entrega de nossas riquezas naturais e energéticas o absurdo de a gente privatizar uma Eletrobras aumentando o custo mensal no bolso dos trabalhadores brasileiros. O nosso território, senhoras e senhores, está posto a leilão. É o que estão fazendo. Estão leiloando nossas terras. E o mais lamentável, e o mais lamentável, senhores vereadores, observa, observando certos setores da esquerda, aderindo a operação Udenista da Lava Jato, não se aprendeu com a história. Não se aprendeu com a história. O moralismo, a defesa da ética e o combate à corrupção sempre foram usados pela direita conservadora, liberal e reacionária para justamente tomar de assalto o poder. Sempre que a direita fica afastada do poder, ela cria uma espécie de caos. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com João Goulart, foi assim com o governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. criou-se aqui de fato. Sempre que a direita se afasta do poder, ela de forma traiçoeira, rasteira, cria o caos, confunde o povo brasileiro para depois implementar seu golpe. Senhores vereadores, com sede incomensurável de poder, infelizmente, esses setores reacionários atrasados não mediram as consequências e abriram as portas daquilo que há de pior na face da terra e na face humana, que é a extrema direita fascista, o ódio, a intolerância, o racismo é o que estamos vendo diuturnamente no nosso país. Todos os dias te abre o jornal só dá juiz, juiz sendo homenageado, juiz com altos salários, corrupção, violência, polícia, é ou não é o fascismo implementado? No Congresso, assistimos a cada sessão um verdadeiro show de horror, onde o cinismo e a canalice se misturam para destruir o nosso país. Nunca na história, senhor presidente, dessa sessão, assistimos um Congresso tão burlesco, caricatural e perverso. Esse é o saldo nefasto do golpe, que completa um ano, um ano. E estamos pagando um preço altíssimo. e se, por ventura, a rigor, aqui, achar que a Câmara Municipal não tem nada a ver com isso, que o município tem que discutir outras questões, grande engano, grande engano. somos dependentes do governo federal. Quando o Brasil vai mal, o Rio vai mal, já dizia o grande economista Alessa, aqui é um tambor. E o Rio de Janeiro vem sendo prejudicado exatamente por essa falta de projeto de nação, projeto que estava lá atrás e que foi surrupiado, golpeado. Senhores vereadores, eu encerro lamentando muito que, nesse um ano de golpe, parece que a população ainda não despertou para o inferno de Dante que se aproxima. não há despertado. Talvez dessemos uma caminhadinha ao entorno aqui da Cinelândia e veremos em cada esquina um ser humano em situação degradante, sem casa, sem lar, sem comida, sem trabalho. Ele e sua família dormindo na rua. com a mão levantada, suplicando por uma ajuda. E nós, cegos, egoístas, não prestamos atenção. Não adianta achar que o Rio de Janeiro vai resolver seus problemas sozinho. Por isso, só há uma grande solução para esse país, senhor presidente, para que a gente refaça toda essa canalice que foi vendida, todos esses projetos do PMDB que quebrou o Rio de Janeiro e quebra o Brasil agora com Temer, Moreira Franco e o gangsterismo, este câncer instalado no país. Só há uma única, uma única saída. É uma frente nacional do campo progressista para barrar o avanço dessas forças reacionárias que golpearam a democracia e estão colocando uma agenda de desmonte do Estado Nacional. Uma agenda mínima que une a esquerda como o Uruguai enfrenta com a frente ampla, como o Portugal sobrevive aos ataques da União Europeia para destabilizá-lo, como o Portugal consegue com a frente de esquerda vencer a falta de emprego e a miséria que assola não só Portugal como todo o país. Projeto esse que a Espanha não conseguiu fazer e hoje há gerações de jovens perdidas. Senhor presidente, há sim essa saída, mas é preciso que toda esquerda faça autocrítica, esqueça seu retrovisor, esqueça seu sectarismo e trabalhe pelo futuro do povo brasileiro. Viva Getúlio Vargas, viva João Goulart, viva Leonel Brizola contra este golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos que está fazendo terra arrasada no país e na América Latina. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. O próximo orador inscrito é o nome vereador Tony de Paula Júnior, que dispõe de 10 minutos. senhor presidente, é atribuído a Voltaire a célebre frase posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer lá. Com esta frase eu quero dizer que eu sempre serei um debatedor de ideias e nunca, nunca, no campo pessoal seja com quem for, jamais. Quero também convidar aqueles que ouviram pronunciamentos interiores anteriores anteriores a entrar no meu Facebook e ler a publicação citada ou se já leram releiam por gentileza. Bem, o que me traz à tribuna pela segunda vez nesse dia, senhor presidente e amigos que nos assistem pela TV Câmara é o absurdo que aconteceu essa semana. O homem que ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, para quem não sabe, um homem ejaculou em cima de uma passageira de ônibus em São Paulo. Isso foi nessa última terça-feira. esse homem foi solto pela justiça em uma audiência de custódia ontem. Ele havia passado cinco vezes pela polícia. Esse homem já passou cinco vezes pela polícia por suspeita de estupro, mas em nenhuma delas ele foi julgado. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz entendeu que não era necessária a manutenção da prisão, porque para o magistrado o crime se encaixa no artigo 61 da lei de contravenção penal. Abre aspas, diz o artigo, importunar alguém em local público de modo ofensivo ao pudor, ou seja, ejacular em cima de uma mulher em transporte público para o juiz é apenas uma importunação. Na decisão, embora afirme que o ato praticado é grave, o destaque, o histórico desse tipo de comportamento do rapaz, o juiz diz que não vê constrangimento tão pouco violência e por tal razão defende que o crime se amolda a uma contravenção e não a um estupro. É claro que eu não vou perguntar se quem recebesse a ejaculação desse bandido fosse a esposa ou a filha ou a mãe do juiz. Não, não vou perguntar isso. Se ele teria um outro comportamento ou o mesmo comportamento. Um outro caso de violência contra a mulher aconteceu no Rio de Janeiro. A polícia está investigando um homem que manteve sua namorada em cárcere privado na zona norte do Rio, em Madureira. O nome desse bandido é Agostinho Henrique Mendonça. Ele tem 27 anos. Por causa de ciúme, ele fez com que sua namorada fosse espancada, ela foi agredida com soco inglês, chicoteada com fio de abajur e teve diversas partes do seu corpo queimadas por uma colher de metal que Agostinho levava ao fogão, esquentava e colocava sobre o corpo da sua namorada. Por último, falando sobre a violência contra a mulher, somente um ano e meio após a aprovação pela alerje da lei que criava vagões para mulheres em trens e em metrô, depois de um ano, por conta da pressão da imprensa, houve a regulamentação da lei que destina esses espaços exclusivos para mulheres de trens e em metrô. Desde ontem, a polícia militar passou a ser responsável pela fiscalização nas plataformas das estações nas composições. bem, nós não poderemos dizer que somos uma sociedade civilizada enquanto houver a necessidade de vagões de trem ou de metrô ou daqui a pouco espaço dentro do mesmo ônibus para que a mulher se sinta segura. Nós jamais poderemos dizer que somos uma sociedade civilizada enquanto a mulher for exposta a níveis de violência como nós estamos assistindo. A sociedade civilizada é quando homens e mulheres héteros e homossexuais negros e brancos puderem conviver no mesmo ambiente ainda ainda que com discordância mas com tolerância enquanto a violência contra a mulher for uma rotina social enquanto a violência entre os homens por questões das mais variadas por temas dos mais variados persistir nós não seremos uma sociedade civilizada porque civilidade significa eu discordar de você sem que o que você me diz sem que o que eu não concorde com você me faça ser com você ignorante ou achar que o que eu penso é o que tem que prevalecer como socialmente correto ninguém nem homens nem mulheres nem héteros nem homossexuais ninguém é paradigma da verdade é uma sociedade democrática e de direitos os avanços sociais eles são conquistados com tempo com a demora mas nunca com a imposição e não podemos achar que o fato de alguém não concordar com o que pensamos faz dessa pessoa fascista ignorante reacionário ou um monstro culpado por todo tipo de violência da sociedade muito obrigado senhor presidente o próximo orador inscrito é o senhor vereador Tarcísio Mota que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora aqui presente trabalhadores trabalhadoras dessa casa aqueles que nos assistem pela tv câmara boa tarde que me traz a tribuna hoje é falar um pouco sobre educação queria partir de uma pergunta de uma reflexão sobre quais são os fatores que incidem diretamente sobre a qualidade da educação certa medida o grande desafio da educação pública no Brasil hoje é o desafio da qualidade o desafio do acesso à educação que foi um desafio que o Brasil venceu muito tardiamente isso é uma vergonha para todos e todas nós ele de uma certa medida foi pelo menos no ensino fundamental vencido ao longo dos anos 90 nós temos gargalos hoje fundamentais no acesso à educação infantil do direito a creche e também ainda infelizmente gargalos no acesso à educação ao ensino médio mas mesmo que esses gargalos ainda existam aquilo que a sociedade brasileira hoje mais se debruça para pensar como é que resolve é a qualidade da educação seja pelo viés dos índices meritocráticos que sabemos nós e cada vez mais estudos têm demonstrado não medem de fato a qualidade na educação mas esses índices demonstram que a qualidade da educação é baixa no Brasil seja pela experiência e realidade concreta dos professores dos profissionais de educação em sala de aula nós sabemos que temos desafios enormes do ponto de vista da qualidade da educação no Brasil mas há um fator um fator fundamental na questão da qualidade da educação que acho que é consenso entre nós que tem a ver com o número de alunos em cada turma é impossível para um professor desenvolver um processo de educação de qualidade com 45 alunos em sala de aula é impraticável para um professor para uma escola oferecer educação de qualidade com salas de aula superlotadas e este é um problema recorrente na história brasileira porque no momento em que se ampliaram as vagas para a educação pública com o devido investimento não sendo feito com investimento insuficiente o que aconteceu foi que as salas começaram a ser apinhadas superlotadas e também é um problema porque diante de qualquer sinal de crise financeira e orçamentária os mais diferentes governos vêm com a solução mágica vamos diminuir turmas diminuir a quantidade de turmas para lotar algumas turmas e com isso economizar dinheiro porque diminui a quantidade necessária de professores para atender um determinado número de alunos pois bem senhoras e senhores isso está acontecendo agora no nosso município como atuação da atual secretaria municipal de educação diante desse discurso da crise que virou um principal ou talvez o único argumento a direcionar a política pública do governo Crivella o secretário de educação a secretaria municipal de educação está autorizando que escolas peguem turmas com 27 30 alunos fechem essas turmas e espalhem esses 27 30 alunos nas outras turmas que já tem 30 alunos já tem 35 alunos eu tenho aqui inclusive uma tabela em que várias escolas isso está acontecendo escola municipal André Vidal de Negreiros em Santa Cruz escola municipal jornalista Carlos Castelo Branco em Paciência escola municipal Emiliano Galdino em Paciência também escola municipal Tatiana Chagas Memória em Guaratiba escola municipal maestro Heitor Villalobos em Santa Cruz deputado Ulisses Guimarães em Sepetiba professora Mirtz Wenzel em Guaratiba várias escolas especialmente vereador Rogério Rocal que é da região na Zona Oeste exatamente onde nós temos uma deficiência ainda maior da lógica do ensino de qualidade o que que isso significa significa que os professores das turmas que estão ficando estão tendo que agora agora em agosto quase setembro mudar o seu planejamento avaliar alunos que eles não acompanharam desde o início do ano para conseguir garantir o mínimo de qualidade na educação e por sua vez imaginem vocês adolescentes que já não gostam muito da escola que já não topam muito que já não são muito seduzidos pelo ambiente escolar infelizmente no meio do caminho agora tem que mudar de turma encontrar outros professores outros colegas outro ambiente uma sala mais superlotada não há educação de qualidade que resista a isso não há possibilidade de trabalho e para que? para uma economia porca nós hoje no meu gabinete estamos mandando um requerimento de informação para saber qual é a economia esperada com a prefeitura que fecha turmas para diminuir o número de professores porque não é possível que tenha que se cortar aí é um corte mais insidioso mais obscuro porque quando a prefeitura decidiu cortar as equipes de saúde da família isso houve uma chiadeira e era fácil para todos nós entendermos que menos gente será atendida agora isso parece não ser percebido pela maioria da população mas nós não vamos deixar isso passar barato não é aí que tem que se cortar as despesas excessivas que a prefeitura pode ter em um lugar ou outro nós aqui já anunciamos coisas que podiam ter aumentado a receita da prefeitura cortes que podiam ser feitos qual é o prejuízo pedagógico que essas crianças e essas escolas terão eu queria inclusive fazer a leitura de uma carta de uma dessas escolas que chegou ao nosso gabinete nós professores da escola municipal Mirtz Wenzel vimos por meio deste manifestar nossa profunda indignação com o fechamento de turmas nesta unidade sobre o pretexto de equalização de recursos essa expressão equalização de recursos entendemos que recursos devem ser bem geridos mas turmas com quantitativo apresentado entre 28 e 29 alunos não se constituem desperdício essa é uma ideia fundamental isso não é desperdício por outro lado turmas com excesso de alunos além de não representar economia substantiva contribuem negativamente na qualidade do ensino em nossa rede esperamos que a partir dessas reflexões sejam reconsiderados tais procedimentos assinado completamente por todos os professores da escola municipal Mirtz Wenzel o que nós estamos diante aqui é numa lógica sobre onde é que está o desperdício onde é que não está a quantidade de alunos que terminará o ano letivo reprovado por causa de uma medida dessa vai gerar a necessidade de mais professores no ano que vem de mais investimentos óbvio os investimentos não virão e esses alunos serão deixados a própria sorte em turmas no máximo de aceleração porque a idade séria estará distorcida a partir dali e aí como a prefeitura interessa aumentar os índices do IDEB tem que acelerar a vida escolar desses alunos gerando uma exclusão cada vez maior a base para a prefeitura fazer isso é uma portaria de matrícula que estabelece níveis absurdos para vocês terem uma ideia no ensino fundamental do sétimo ao nono ano eles preveem que turmas podem ter 40 alunos mas que podem ter até 10% a mais portanto turmas de 44 alunos e mais se tiver alunos incluídos alunos da educação especial em que por exemplo o vereador Cláudio Castro sempre muito preocupado com isso alunos de educação especial nessas turmas uma turma pode ter até 4 alunos incluídos e ter 38 alunos no total eu fico pensando um professor que não tem um agente de apoio que não tem isso para dar aula para 38 alunos com 4 alunos de educação especial muitos deles com diferentes necessidades especiais na hora da sala de aula isso aqui é um absurdo e por isso temos emendas ao plano municipal de educação que tão logo passemos essa essa obsessão do IPTU nós vamos discutir o IPTU o PME aqui na na casa temos emenda o vereador Reimon tem emendas nesse sentido o vereador Renato 5 tem emendas nesse sentido nosso mandato produziu emendas nesse sentido todas elas melhoram a atual portaria de matrículas da prefeitura numa indicação inclusive de que é sentimento do conjunto dos educadores a pelo menos adequar a prefeitura aos pareceres do conselho nacional de educação desse ponto de vista nós precisamos primeiro fazer um apelo à secretaria municipal de educação pare este processo encontre outro lugar para cortar recursos se for o caso porque este é um recurso que ao ser cortado corta na carne dos alunos mais pobres das regiões mais pobres aqueles que mais precisam da escola para conseguir ter uma vida digna nós sabemos que a prefeitura passada deixou um orçamento absolutamente mal planejado na educação onde várias escolas novas foram incluídas sem que o orçamento tivesse nós sabemos disso mas não é tomando medidas que parecem fáceis mas que representam uma exclusão enorme para aqueles que frequentam a escola pública que nós resolveremos esse problema não são as crianças pobres da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro que tem que pagar por esta crise então um apelo aqui para que pare este processo e o segundo apelo de que o governo que tem base nesta casa possa direcionar sobre qual é o quantitativo de alunos por turma que nós vamos aprovar no plano municipal de educação nós sabemos como o vereador Renato Cinco veio aqui ontem falar que este plano foi muito pouco debatido ontem ele foi debatido nas escolas o que é insuficiente nós sabemos disso mas ainda assim estamos entendendo que esse plano pode ter alguns avanços para planejar a educação dos próximos anos mas para isso o governo precisa mostrar a que veio nós estaremos nessa disputa mas nesse primeiro momento em defesa das crianças estamos solicitando que a SME pare o processo de junção de turmas porque não é desperdício termos turmas de 30 alunos 28, 29 alunos na rede municipal muito longe disso é muitas vezes a única chance que essas crianças têm de conseguirem ter um mínimo um pouco mais de qualidade na educação com educação não se brinca muito obrigado senhoras e senhores o próximo orador inscrito é o novo vereador Fernando Willian que dispõe de 10 minutos bom cumprimentar o presidente vereador Cláudio Castro ladeado pelo nosso querido Rogério Rocal os vereadores presentes demais servidores enfim aqueles que nos assistem seus gabinetes boa tarde eu tenho vindo aqui praticamente todos os dias manifestar a minha enorme preocupação com relação a situação financeira da prefeitura nós como já foi dito aqui tivemos um orçamento executado da ordem de 30 bilhões e 900 milhões no ano passado aprovou-se um orçamento de forma precipitada sem um estudo adequado de 29 bilhões e 600 milhões para este ano esse orçamento já foi revisado para 26 bilhões quando estivemos aqui numa reunião com a secretaria de saúde e a secretaria de fazenda eu fiz essa indagação a secretária de fazenda de qual era realmente a previsão de receita para o ano de 2017 ela foi categórica em afirmar que seria de 26 bilhões mas eu sou capaz de apostar capaz não assuma aqui da tribuna a responsabilidade de dizer ainda que se possa ver a ser cobrada no futuro que nós não teremos uma receita sequer de 25 bilhões vamos supor que seja de 25 bilhões nós estaremos perdendo 6 bilhões 900 bilhões do ano de 2016 para o ano de 2017 é claro que o ano passado foi um ano atípico nós tivemos a Olimpíada por conta da da Olimpíada a Prefeitura recorreu ao governo federal e o governo federal por sua vez tinha também o compromisso porque a Olimpíada não é de uma cidade é de um país de enfim dotar a cidade do Rio de Janeiro das condições necessárias para a realização de um grande evento e com isso o Estado pôde complementar esse orçamento com mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais e no entanto algumas preocupações eu já manifestei aqui algumas sinalizações já foram feitas algumas críticas por exemplo o prefeito assim que foi eleito consolidou sua eleição deveria ter se articulado como se articulou eu mesmo participei de uma reunião em Sepetiba onde tinham lá a maioria dos vereadores da gestão passada e já poderia ter tido ali articulado uma série de medidas para aumentar a arrecadação aumentar as receitas sinalizar para os cortes necessários inclusive do próprio orçamento que ainda se eu não me engano não tinha sido votado e isso não ocorreu um outro erro grave que a meu ver foi cometido no início da gestão provavelmente por desinformação do prefeito certamente o prefeito não teria tomado essa decisão se soubesse a gravidade daquilo que estava assinando de 1 bilhão 437 milhões de restos a pagar que foram deixados pelo governo passado o governo Crivella empenhou e liquidou 1 bilhão e 300 milhões ou seja mais de 90% do que foi deixado como resto a pagar foi pago generosamente sem nenhuma renegociação sem nenhum parcelamento enfim deixando o governo passado numa zona de conforto e os prestadores de serviço etc tal que se envolveram na prestação de serviços enfim com possibilidade de riscos também numa situação de satisfação muito grande e mais se receberam a integralidade dos recursos devido pela gestão passada era de se supor era de se imaginar que teriam por parte desse governo a continuidade dos pagamentos regulares como foram feitas em gestões anteriores bom então nós estamos diante de um cenário em que a previsão de receita é menor do que um orçamento já revisado de pelo menos um bilhão com recursos de um bilhão 300 milhões pagos de despesas de exercício anterior já podemos observar por exemplo como consequência das dificuldades econômico-financeiras da prefeitura enfim sinais de grave comprometimento na área de saúde por exemplo aonde contratos não foram inicialmente renovados depois com remanejamento de verbas puderam ser renovados mas não foram pagos como é o caso da P4 ainda ontem estivemos com o doutor Ailton aliás uma pessoa super generosa bem-intencionada e com o responsável pelo setor de finanças da Secretaria de Saúde que vendo a gravidade de ter profissionais da área de saúde da P4 dois meses sem receber e com a previsão de só receberem a partir do dia 11 de setembro entenderam de avançar na excepcionalidade do pagamento da OS que atende a P4 e antecipando agora para o dia primeiro o que significará que dia primeiro pelo menos a P4 a gente resolve o problema de pagamento daquela OS e a manutenção dos serviços mas fica evidente até pela fala do subsecretário responsável na área de saúde que se não houver corte de serviços seja na atenção básica seja na atenção secundária ou seja nos hospitais nós vamos ter problemas de fechar o ano e certamente alguns desses contratos não poderão ser feitos ou se forem feitos terão ter cortes substanciais isso em última análise significa eu estou falando apenas pela saúde que foi no início do governo declarada pelo próprio prefeito como uma área prioritária tanto que excepcionalizou do decreto de cortes de 25% nos contratos e convênios a saúde e a educação mas então se essas que foram excepcionalizadas estão passando por essas dificuldades que eu hoje trago algumas informações relativas à saúde podemos imaginar como o governo como um todo não se encontra eu penso que a Câmara de Vereadores tenha responsabilidade nesse momento independente do partido político independente da posição ideológica independente da relação eventual que possa ter com o governo ou não mas se tem ou se não tem para ler não desculpe fechando então eu acho que nós devemos nos unir e no mais breve espaço de tempo possível sinalizar ao governo municipal mudanças fundamentais que precisam ser feitas inclusive só para finalizar revisando o ISS por exemplo onde foram feitas várias isenções para atender necessidades das Olimpíadas onde por exemplo o serviço de transporte que foi ontem acusado aqui de estar cobrando a mais 20 centavos sobre passagem mas que pague ISS 0,1% então esses fatores todos serem tratados por nós e buscando aí uma solução para sanar o problema de caixas de receita enfim de orçamento da prefeitura terminada a primeira parte do grande expediente passa-se a segunda parte a oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos que dispõe de 20 minutos boa tarde senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu quero aqui aproveitando a fala do vereador que me antecedeu Fernando Ilha e concordar com o seu discurso com todas as suas palavras que foram ditas aqui nesta tribuna e aproveitando o ensejo senhor presidente eu quero também contribuir um pouco com esse cenário que nós estamos vivendo nessa cidade lembrando que aqui no Rio de Janeiro e assim como quase em todo o nosso país a arrecadação de tributos sofreu uma queda e com isso a gente sabe muito bem que instituiu um novo cenário econômico né isto considerando os principais tributos que nós temos aqui no nosso município como o ITBI o ISS e o IPTU bom no recolhimento do ITBI houve uma queda linear por reflexo do mercado imobiliário quanto ao ISS face a recessão das atividades econômicas houve também uma redução considerável e termos nominais aqui em torno de 347 milhões além da queda no repasse de ICMS ao município nós temos também e temos visto né que isso reflete diretamente no orçamento diminuindo a possibilidade de investimentos de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Fazenda quanto ao IPTU senhor presidente a sua participação na receita tributária caiu de 33,7% para 21,2% o que demonstra que apenas 41,1% dos imóveis do Rio de Janeiro contribuem segundo a Fazenda e hoje nós temos várias ações judiciais em face dos grandes devedores de IPTU mas infelizmente as nossas regras processuais permitem tantos recursos que quando chega a hora de executar é difícil muito difícil o município receber e é claro claro que é difícil falarmos um pouco sobre essa revisão de tributos mas a Câmara junto com o Executivo tem a árdua e coragem tarefa de votar o projeto de lei número 268 de 2017 de forma justa e responsável para que o povo carioca tenha como maior resultado a organização financeira do município e a manutenção dos investimentos na educação na saúde infraestruturas enfim entre outros este projeto promove uma arrecadação respeitando a condição e a capacidade de cada cidadão de cada cidadão contribuir justamente para que não haja mais desigualdade e o que eu quero aqui dizer senhor presidente é que as condições do cálculo do tributo demonstram que o Executivo procurou respeitar o nosso contexto social e econômico e bem como a legislação atual é importante ressaltar que o IPTU tem como base de cálculo a planta de valores dos imóveis e aqui no Rio a mesma há 20 anos infelizmente não houve nenhum reajuste e o prefeito propõe então a atualização desses valores e o que irá permitir uma maior participação da receita do IPTU no orçamento do município o estudo base para a elaboração deste projeto levou em consideração os seguintes dados primeiro foi o município tem 1 milhão 932 mil e 413 escritos sendo que destes só 832 mil e 812 contribuem ou seja atualmente 56,9% não paga o IPTU menos de 50% dos contribuintes pagam e com o novo projeto que cada 10 contribuintes pelo menos 6 pagarão hoje nós temos a cada 10 contribuintes apenas 3 pagam em termos proporcionais e o segundo é que logo sim conclui que hoje 1 milhão e 100 mil imóveis não pagam o IPTU e o município deixa de arrecadar e investir nas políticas públicas por isso aprovar esse projeto é fundamental para o futuro da população e a manutenção de suas necessidades já que uma pequena parcela da sociedade carioca mantém todo o sistema funcionando o prefeito Crivella e sua equipe tem se empenhado na administração da cidade pois desde o início tem procurado enxugar os gastos públicos não desviando o seu olhar dos anseios da população com muito esforço ele tem tentado cumprir o orçamento de 2017 pois as receitas previstas quanto ao recolhimento dos tributos só despencam mas as despesas fixas permanecem um exemplo disso senhor presidente é com relação a saúde verificamos que o orçamento aprovado ele não englobou a municipalização de alguns hospitais bem como também as clínicas da família e equipes da saúde o que gerou um déficit no orçamento de 2017 de aproximadamente 300 milhões outro dia nós discutimos aqui o funcionamento das clínicas da família onde o prefeito para honrar os seus compromissos com a população ele remanejou o dinheiro do orçamento para a manutenção dessas unidades então hoje nesta casa como representante do povo nós devemos nos posicionar e seguir um caminho para preservar os recursos e os investimentos e isto não pode se repetir nos termos hoje desta responsabilidade inclusive o prefeito Marcelo Crivella em nota tem esclarecido os motivos e a importância desse projeto ele tem mostrado à população a situação financeira que encontrou a prefeitura e as medidas necessárias para manter a saúde financeira do município a fim de honrar com as suas obrigações assim a presente proposta contempla maior equilíbrio e igualdade na arrecadação do IPTU através de uma base de cálculo justa e isenção para os que precisam além disso permitirá a extinção do programa atualiza que gerou no município uma cobrança excessiva aos contribuintes eu tenho aqui um exemplo até inclusive de um amigo onde a casa dele foi visitada por aquele drone que o ano passado visitou várias residências e esse amigo ele pagava 400 reais de IPTU até então quando a empresa foi contratada pela prefeitura para prestar esse serviço e lá fizeram todo o mapeamento o que que ocorreu de 400 reais esse senhor passou a pagar 14 mil reais então a emenda do atualiza é importantíssima para a nossa cidade para acabar de vez com esse retrocesso eu digo retrocesso porque poderíamos ter feito isso o ano passado poderíamos ter votado o projeto o ano passado mas o prefeito na sua ânsia de querer arrecadar fez de uma forma injusta e hoje paga-se o preço e hoje o novo prefeito nessa gestão atual tenta minimizar o impacto bom depois de anos essa casa teve a oportunidade de discutir com o corpo técnico da prefeitura esse projeto e todas as nossas emendas então fica aqui também o meu elogio ao prefeito Crivella e sua equipe na forma democrática republicana também respeitosa para esta casa é muito importante ressaltar isso porque também na gestão anterior eu duvido que um projeto como esse não passaria de apenas duas sessões primeira discussão aprovação e no prazo regimental novamente sem que houvesse nenhuma emenda e esse projeto acaba de receber ontem recebeu ontem cerca de 102 emendas então é importante aqui ressaltar essa forma respeitosa que o prefeito vem tratando nós vereadores e eu quero aqui também acrescentar senhor presidente que eu me coloco obviamente na condição de cidadã porque eu também sou contribuinte e eu quero que prevaleça a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade em desenvolvimento e que possamos fazer jus do nome como é chamada aí fora e conhecida internacionalmente como a cidade maravilhosa muito obrigada não tendo sido utilizado todo o tempo pela oradora a presidência franqueia a palavra não havendo vereador que se manifeste a presidência suspende os trabalhos até as 16 horas está suspensa a sessão está reaberta a sessão esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se a prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento sem número da vereadora Luciana Novaes requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de lei número 187 de 2017 que institui horário exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e ou mentais em museus e casas culturais do município os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento sem número do vereador Leonel Brizola requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão em regime de urgência na ordem do dia semanal do projeto de lei número 1727 de 2016 que estabelece aos usuários dos transportes públicos do município do Rio de Janeiro o bilhete único diário os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento sem número do vereador Rafael Aluísio de Freitas requeiro à mesa diretora na forma regimental a inclusão em regime de urgência na ordem do dia semanal do projeto de lei número 1825 de 2016 que inclui na lei número 5242 de 2011 a casa de trás os montes e alto douro como de utilidade pública os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento sem número do vereador William Coelho requeiro à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência o projeto de decreto legislativo no número 278 2016 que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao padre Eugênio de Sena Monteiro os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento número 337 de 2017 do vereador Jair da Mendes Gomes requeiro à mesa diretora na forma regimental que seja constituída a comissão especial composta por três membros com a finalidade de desenvolver e discutir propostas para a simplificação do licenciamento empresarial na cidade do Rio de Janeiro com prazo de funcionamento até o término desta sessão legislativa os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento sem número do vereador professor Sérgio Loparelli requeiro à mesa diretora com fluco no artigo 208 inciso 10 do regimento interno audiência da comissão de justiça e redação para alteração de termo constante do projeto de lei número 105 de 2017 de minha autoria aprovado em segunda discussão e em sessão plenária no dia 30 de agosto deste ano sem emendas da seguinte forma não modificadora da vontade legislativa onde é aplicado o termo portador de necessidades especiais solicito substituir por deficientes físicos com restrições motoras os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado vou me licenciar porque o próximo projeto é o meu requerimento de autoria da vereadora Tânia Bastos requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Jorge Braz de Oliveira seus vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado esgotada a matéria do prolongamento passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão o projeto requer coro de maioria simples projeto de lei número 187 de 2017 de autoria do vereador da vereadora Luciana Lovaz que institui horário exclusivo para visitação de pessoas com deficiência intelectuais ou mentais em museus e casas culturais do município em discussão a matéria não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para encaminhar a vereadora Luciana Lovaz eu gostaria de encaminhar esse projeto que é de minha autoria para explicar que eu fiz esse projeto para que os deficientes intelectuais ou mentais eles possam ter um horário de visitação exclusivo porque muitos autistas severos não conseguem estar em contato direto com a população o tempo todo precisa de pouco barulho então para que eles possam ter acesso a cultura também muito obrigada em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado pela ordem senhor presidente pela ordem vereador César Maia senhor presidente pediria atenção de vossa excelência vossa excelência tem sido um presidente extremamente generoso com nós vereadores abrindo mão de aspectos regimentais para que a gente possa falar mais tempo agora presidente na terça feira nós temos a votação da lei do IPTU em que a imprensa vai estar toda aqui acompanhando e cada um de nós vai querer também aparecer natural e eu pediria vossa excelência que no caso de um projeto de lei desses seja cumprido rigorosamente o regimento o tempo de fala porque se não essa sessão vai durar três dias e todo mundo falando eu também também quero falar bonito para aparecer nos jornais na televisão pediria vossa excelência que num caso desses seja extremamente rígido para que as coisas possam caminhar muito bem era isso senhor presidente serei rigoroso passa-se a matéria seguinte em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto lei 1727 de autoria do vereador Leonel Brizola Neto que estabelece aos usuários de transporte público do município do Rio de Janeiro o bilhete único pendente de parecer pendente de parecer da comissão de justiça e redação para emitir o parecer nobre vereador Tiago Carribeiro senhor presidente você pode só repetir o projeto que eu estava aqui conversando com o nobre vereador Cesar Maia não pude é o projeto lei do vereador Leonel Brizola número 1727 que estabelece aos usuários dos transportes públicos do município do Rio de Janeiro o bilhete único diário senhor presidente esse projeto estava na na comissão de constituição e justiça e nós falávamos sobre ele essa semana tanto eu quanto os outros vereadores membros da comissão vice-presidente vereador Jairinho vogal vereador João Mendes e esse projeto é um projeto completamente inconstitucional o vereador o vereador o vereador Leonel Brizola solicitou emergência solicitação do pedido de emergência para que ele entrasse em pauta mas eu não tenho como permitir pelo menos na minha opinião que ele possa prosseguir dando constitucionalidade esse é um projeto que eu dou pela inconstitucionalidade parecer pela inconstitucionalidade a presidência a presidência em decorrência do parecer deve ouvir os demais membros o vereador João Mendes está presente vereador Jairinho qual é o parecer de vossa excelência a respeito do projeto pela inconstitucionalidade acompanho o voto do presidente pela inconstitucionalidade projeto segue ao arquivo pela ordem senhor presidente pela ordem o nobre vereador Leonel Brizola senhores vereadores o projeto que a gente ia tentar analisar ou pelo menos tentar discutir aqui ele era a seguinte questão ele dá o direito ao usuário do transporte com um único bilhete com um único bilhete poder fazer a integração de todos os outros modais públicos como existe em todo canto do mundo esse projeto não é inconstitucional conforme disse o Thiago Carribeiro e o vereador Jairinho não há inconstitucionalidade aí talvez há outra questão de transporte aí por trás talvez haja outra questão de transporte aí por trás não esclarecida porque o que o trabalhador diariamente passa nos transportes públicos é um escárnio é baldeação são horas no trânsito vereador Carribeiro pela ordem são horas no trânsito vereador Carribeiro e com um bilhete 24 horas ele não perde o segundo transporte ele faz a integração e aí caberia a prefeitura regulamentar de que maneira ele ia ser eu acho que a casa perdeu uma grande oportunidade hoje de a gente trazer a população esse transporte tão precário que anda na cidade o direito de ir e vir na cidade que está sendo impedido esse projeto trazia facilidade eu poder pegar o metrô eu poder pegar a barca a van o trem o ônibus qual o problema disso? por que que vocês deram a inconstitucionalidade? eu vou questionar ele internamente e vou questionar também na justiça outros estados e outros municípios assim também fizeram então eu gostaria de ouvir a justificativa jurídica do Thiago Carribeiro e do Jairinho e perguntar para eles se eles concordam com o transporte que estão aqui porque sinceramente Thiago Carribeiro a CPI dos ônibus foi uma piada aqui dentro dessa casa sabe então eu acho que essa casa inclusive a população veio aqui teve vereador que foi escorraçado aqui tomou ovada apanhou da população ali fora porque essa casa não consegue fazer um diálogo com isso então antes de você antes da comissão ter dado esse parecer pela inconstitucionalidade eu acho que ele carecia de um debate e oportunidade nesse sentido então mais uma vez eu lamento vou concluir lamento a posição do vereador Thiago Carribeiro e dizer Thiago Carribeiro desse aumento abusivo da passagem que vocês não questionam aqui vereador vou concluir agora senhor presidente a justiça mandou abaixar a passagem qual é a posição dessa casa é pela redução da passagem ou para manter o cartel que aí está esse projeto visava desmantelar esse cartel então nós temos um momento único de passar limpo o transporte público na cidade do Rio de Janeiro que está cada vez mais privatizado e entregue a setores exclusos então lamentável senhor presidente lamentável nobre vereador João Mendes Jesus por favor a presidência está tomando voto da comissão de justiça e redação e ouviu o voto do vereador do doutor jairinho do vereador Tiago Carribeiro que deram pela inconstitucionalidade ao projeto de lei pelo ar número 1727 de 2016 de autoria do vereador Leonel Brizola Neto que estabelece aos usuários de transporte público do município do Rio de Janeiro o bilhete único diário qual é o voto de vossa excelência acompanho o voto do presidente senhor presidente da constitucionalidade pela inconstitucionalidade então o projeto considerando que o parecer é unânime o projeto vai ao arquivo passa-se a matéria seguinte pela ordem do nobre vereador Tiago Carribeiro senhor presidente só respondendo o nobre vereador Leonel Brizola que eu tenho um grande respeito e admiração sei da sua luta social da luta da sua família nas questões sociais da cidade do Rio de Janeiro e do nosso estado mas esse projeto vereador ele torna-se inconstitucional porque ele vai ferir e vai interferir diretamente no cálculo da tarifa de ônibus esse cálculo foi feito através de um contrato eu nem era vereador na época que o contrato que estabelece o cálculo da tarifa de ônibus foi feito mas esse contrato hoje está sendo também apreciado pela CPI pela comissão parlamentar de inquérito desta casa já também está sendo discutido esse contrato foi apreciado pela procuradoria geral do município esse contrato foi apreciado pelo poder executivo pelo tribunal de contas da cidade do Rio de Janeiro se a gente agora quebrar o contrato para poder votar essa sua lei que de mérito é uma lei brilhante eu concordo elogio vou estar sempre aqui parabenizando mas na questão da constitucionalidade dela eu não posso ficar a favor então são esses os motivos que me fizeram a chegar a ter a certeza de dar a incondicionalidade no seu parecer no seu projeto muito embora entenda que ele no mérito tenha seus valores pela ordem pela ordem pela ordem pela ordem vereador Tarcísio Mato nobre vereador Tiago Carribeiro me permita discordar da sua fala em plenário agora para justificar essa situação da incondicionalidade a existência de um contrato não pode inviabilizar que o poder legislativo atue legislando a discussão é a partir da aprovação desta lei do vereador Leonel Brizola é preciso que se faça a lógica da revisão tarifária para a atualização da própria equação que lá estava era essa a discussão que precisa ser feita a partir dali de onde qual é será o custeio desse que é um direito de todo trabalhador de pagar menos pela passagem portanto o que está se colocando aqui não é uma legislação que simples e puramente fere e quebra o contrato que lá está ademais é verdade que a CPI está agora discutindo as questões do contrato inclusive a gente precisa lembrar que a decisão recente da justiça foi de que todas as revisões tarifárias perdão os reajustes e revisões tarifárias feitas neste caso pelo governo do PMDB do seu partido a revelir inclusive do debate sempre foram para beneficiar a FETransport e as empresas de ônibus ao contrário do que na verdade nós deveríamos estar discutindo para partir da aprovação do projeto de lei do vereador Leonel Brizola agora a discussão sobre a fonte de custeio como faz como não faz para se aplicar a lei que ele apresentou aqui não é uma discussão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade é uma discussão de mérito e aí claramente o que está se defendendo aqui são os interesses da FETransport não os interesses da Constituição pela ordem pela ordem vereador Tiago Carribeiro nobre vereador Tassi Zamoada me admiro senhor professor esse projeto de lei vai de cara ferir o equilíbrio financeiro desse contrato contrato esse contrato esse administrativo que não é para ser discutido nessa esfera o senhor tem a esfera judicial para poder questionar o contrato volto a dizer contrato com parecer da Procuradoria Geral do município contrato com parecer do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro eu acho que são questões que o senhor que é membro hoje da CPI tem que tratar delas lá e rogo e faço aqui é te dou aqui toda a minha meu empenho e meu entusiasmo para que o senhor tenha tenha sucesso nessa questão porque é uma questão que eu acho que todos nós vereadores dessa casa queremos ter solucionada e que de forma transparente para a cidade do Rio de Janeiro mas volto a lhe informar seguramente que esse projeto de lei hoje vem a ferir a constitucionalidade está ferindo a constitucionalidade pela ordem senhor presidente só pela ordem vereador vereador Tiago Carribeiro não é de hoje que vossa excelência tem uma lupa especial pela inconstitucionalidade quando o projeto vem para beneficiar o povo não é de hoje que vossa excelência assume a mesma atitude lacaia dos empresários de transporte nessa cidade do Rio de Janeiro não é o meu primeiro projeto que vossa excelência toma essa atitude aliás eu não gostaria nem de chamar de vossa excelência sinceramente não deu nem a chance de prévia discussão mataram no nascedor e o projeto vereador Carribeiro ele não trata do valor da passagem o executivo ia regulamentar ia dar o valor da passagem te digo que esse mecanismo foi utilizado na Olimpíada e na Copa do Mundo não vai votar mas só para aqueles que compraram os ingressos caríssimos por sinal por sinal então mais uma vez eu vou nem mais lamentar porque é um escracho e é um escravo pela ordem sabe vereador Carribeiro e vou lhe dizer vou lhe dizer mais cria uma certa suspeição sobre isso no momento que a Câmara tem a oportunidade de abrir a caixa preta do transporte tem a grande oportunidade de transparecer essa questão dado aí o que aconteceu sociedade toda está esperando transparência honestidade nesse sentido então acho que cabia assim uma discussão não precisava ter os três dado pela inconstitucionalidade o projeto tem matado um projeto bom que ajuda sim o trabalhador a economizar no preço da passagem porque ele vai ter a disposição pegar várias modalidades de transporte urbano e um retrocesso então claro que eu não tenho mais como recorrer mas fica aqui registrado no diário da Câmara a posição de vossa excelência e da comissão da justiça e da redação e vou lhe dizer que eu vou olhar com uma lupa bem grande com um telescópio para todas as posições dessa comissão e tudo aquilo que passar que não for que for inconstitucional eu vou questionar aqui dentro e aí eu tenho certeza que vai dar ruim viu bem na gíria vereador Carribeiro aliás eu digo para vossa excelência se se eu soubesse o que eu pensava de você o senhor falaria pior de mim muito obrigado palavra pela ordem vereador Tiago Carribeiro vereador Leonel Brizola sempre vossa excelência tentando levar para algo pessoal aquilo que nós estamos discutindo aqui tecnicamente fique tranquilo que o senhor já fez isso outras vezes já viu que a minha reação é outra fique tranquilo mas discutindo tecnicamente o senhor não permitiu que nós discutíssemos esse projeto na comissão de constituição e justiça o senhor entrou com requerimento de urgência o projeto não teve o seu trâmite normal nessa casa quem acelerou esse projeto foi vossa excelência e para deixar bem claro que o senhor não é o único esse é o terceiro projeto inconstitucional que a comissão de constituição e justiça deu somente esse mês daqui então vossa excelência está mais de alguma forma exaltada mas fique tranquilo vereador Leonel Brizola o senhor já olha para a comissão de constituição e justiça com uma lupa desde o ano passado pelo menos foi essa sua fala eu estou bem tranquilo conforme as minhas decisões e conforme as decisões dos meus colegas que me acompanham na comissão pela ordem vereador Tarsísio Mota prometo aos senhores que a última vez que veio o microfone falar do mesmo assunto mas queria dizer nove vereador Tiago Carribeiro ser professor não significa saber de tudo e reconheço inclusive que sobre a área de transporte tenho aprendido muito nos últimos meses e que até hoje não tenho de fato conhecimento pleno sobre o debate da mobilidade urbana mas o pouco de atenção que eu tive sobre essa questão a partir inclusive da questão da CPI dos ônibus que a gente propôs aqui e que depois o vereador Alexandre Esquerda propôs outra aprendi várias coisas nessa história inclusive isso que disse aqui o projeto de lei do vereador Leonel Brizola mereceria ser discutido no mérito e aqui não se trata do mérito se ele é inviável porque significaria um custo maior para os cofres públicos se ele é inviável porque as empresas de ônibus não poderiam arcar da forma como nós estamos falando ele poderia ser discutido de várias formas agora o que ele não é é inconstitucional a boa lembrança a boa lembrança do vereador Leonel Brizola de que o bilhete único na época da Olimpíada vigorou desta forma ela é por exemplo só um detalhe nessa história toda nós temos por exemplo a adoção do BRT que diminuiu e isso é uma fala do prefeito Crivella o prefeito de muitos vereadores aqui votam nos projetos dele durante a campanha ele dizia o BRT diminuiu os custos operacionais da operação do sistema de ônibus deveria incidir sobre o cálculo da tarifa para abaixar a tarifa mas isso ninguém fala a lógica é a mesma a concessão de um bilhete único diário para a população do Rio de Janeiro mexeria no equilíbrio econômico financeiro das empresas claro dependendo do valor do custo e dependendo de onde viria quem é que vai pagar esta conta mas inconstitucional ele não é inconstitucional de forma alguma o que espanta portanto é porque declarar inconstitucional esse projeto impedindo que o debate sobre ele e a livre manifestação do conjunto de vereadores votando a favor ou contra ele pudesse fazer aqui na câmara essa é que é a lógica que espanta que espanta todos nós porque não me parecem ser mais uma vez para concluir os interesses da constituição a lógica da constituição que foram defendidos aqui agora esta é uma lógica que não está refutada na fala do Thiago Carribeiro que apenas ficou tentando você não sabe você não sabe por enquanto é isso que a gente tem aprendido nessa situação e ninguém refutou esse meu argumento entre a imitação em discussão pela ordem do vereador Paulo Messina não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação senhor de vereador de que a própria amarela como estão aprovado solicitada a votação nominal pelo vereador leonel leonel brisola votação liberada como vota senhor de vereadores como vota vereadora Luciana Novaes fim sim sim Obrigado. 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 Encerrada a votação. Votaram sim 47 senhores vereadores. Não nenhum. Consignando o voto do Dr. Carlos Eduardo, sim. 48 votos. Impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto está aprovado. Pela ordem do vereador Leonel Brizola. Senhor presidente, só para refazer, eu não fiz três falas, eu fiz duas falas. Então, só para responder o vereador Tiago Carribeiro, esse projeto Tiago Carribeiro está desde 2016. Se a comissão de justiça e redação não deu um parecer, foi por incompetência da comissão. Ele está desde o ano passado tramitando dentro dessa casa. Eu coloquei em questão de urgência para que ele seja votado e discutido. Mas, infelizmente, parece que não é esse o teor daqui. Muito obrigado. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje é dia 31 de agosto. E há um ano atrás, exatamente, tomava posse na presidência do país, de maneira golpista e usurpadora, o senhor Michel Temer, que agora encontra-se na China entregando o que resta do país. Eu trouxe, então, uma música de Marisa Monte. Apesar, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso, eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um círculo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Por isso, eu pergunto a você no mundo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um círculo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Nesse dia 31 de agosto, fica aqui a fala da liderança do Partido dos Trabalhadores, em acordo com a vereadora Luciana Novaes. Fica aqui o grito na garganta para dizer ao STF que o STF tem a obrigação de dizer à sociedade brasileira se o STF julga procedente o golpe que ele sabe que existiu ou se ele julga improcedente. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, dê a sua opinião sobre o processo de pedido de anulação do impeachment da presidenta Dilma, a única presidenta eleita no país. Fora Temer. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto decreto legislativo 278-2016, de autoria do vereador William Coelho, que concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro ao padre Eugênio de Sena Monteiro. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor dos vereadores, que aprova e permaneça como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Nominal. Solicitada a votação nominal pelo vereador Leonel Bisola. Votação nominal. 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 Vou encerrar a votação. Como vota a vereadora Luciana Novaes. Sim. Sim. Encerrada a votação. Votaram sim. 34 senhores vereadores, não um impedido regimentalmente de votar o presidente. Consignando o voto, vereador... Pela ordem, presidente. Tassísio Mota, sim, 35. Pela ordem, o projeto que está aprovado retornará em segunda discussão. Pela ordem, vereador Chiquinho Brasão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os meus pares. Presidente, alguns vereadores, no decorrer desses dias, inclusive ontem, fui muito perguntado aqui. Pô, vereador, você já trabalha, já atua há mais tempo nessa casa. É normal o que vem acontecendo? Aí eu digo, bom, primeiro, vamos pontuar o que vem acontecendo. Eu apresentei algumas emendas. Isso é a dúvida aqui, sem citar alguns vereadores. Em relação às emendas apresentadas e tal, eu falei, olha, se você apresentou que eu assinei aqui tantas emendas que eu não sei nem o número, mas tomei o conhecimento que passaram de 100 emendas no total. Emendas, no meu ponto de vista, corretivas a esse, ao projeto do IPTU. E falaram, pô, é normal que muitas das vezes, essas emendas, elas são votadas em blocos e são reprovadas. Eu falei, claro que são. Muitas das vezes você faz a emenda da correção e essa emenda, ela é reprovada, com certeza. E aí, alguns avançaram, perguntaram, pô, vereador, até hoje, tudo que conversei com o Executivo, não aconteceu. É normal? Eu falei, não. Qualquer coisa que você trate com o Executivo, se não acontece antes, não acontece depois. Falei, ó, pode esquecer, se você votar, você tem que votar nessa matéria consciente, consciente de que você está votando no que você acredita. Se você acredita que a Prefeitura está quebrada e está realmente precisando desses recursos e só através desses recursos ela vai realmente sair do buraco, você tem que votar de acordo com o que você acredita. Agora, se você está votando porque você acredita que o Executivo vai cumprir contigo depois, falei, olha só, quem não confia não é confiável. Quem não confia não é confiável. Pela ordem, senhor presidente. Então, o que acontece é o seguinte, muitos desses vereadores, aí falaram, pô, vai fazer a fala? Falei, vou, vou fazer a fala. Eu gostaria de saber com o líder do governo aqui, que não tem obrigação nenhuma, é só uma pergunta e é uma simples resposta. Em relação aqui ao detrimento aqui, é claro que o vereador, muitas vezes, vota medidas, vota projetos que são impopulares a nível desse próprio projeto. Às vezes é necessário, mas é impopular. A minha posição, por exemplo, por não acreditar que a Prefeitura está nessa condição e por acreditar que a saída também não é essa. Vereador Raul conclui. Sim, senhor. Por acreditar que a saída também não é essa, a saída nós temos que desburocratizar as leis. Então, o vereador, pô, perguntava, vereador, você acha que o líder vai cumprir junto com o Executivo, eu falei, eu vou fazer uma pergunta ao líder, se o líder vai ser o fiador, porque quem vai estar conosco aqui, de cumprimento ou não do Executivo, vai ser o líder Messina, o nosso presidente Jorge Lipe, que é o presidente da Câmara, que é o Poder Legislativo, que tem total independência do Executivo, que eu acho que tem que brigar pelo direito dos geriadores, tem que estar à frente, porque é muita responsabilidade induzir os geriadores, principalmente os de primeiro mandato, a votar determinadas matérias, aonde muitas das vezes nós temos a visão, nós que estamos aqui há muito mais tempo, de que não vai resolver o problema da cidade, vai criar um desgaste para os novatos e depois que votou, volta tudo a estar casero, aí, porra, está tudo bem, vai cobrar quem? Vocês vão sair daqui para ir cobrar o prefeito? Esquece, que não vai nem atender vocês. Aqui é quem tem peso. E eu, com certeza, tenho carinho por alguns geriadores, outros que chegaram novato aqui e que sempre gostei muito, tive relações, uma boa relação, independente de estar aqui no... Já vou concluir, presidente. De estar aqui na Câmara. Então, já vi vereadores aqui, que nem o próprio Fernando Moraes, que eu falava várias vezes. Fernando, peraí, o executivo tem as prioridades dele, o legislativo é dela. Nós temos que ter o entendimento que nem tudo que o executivo manda para essa casa é correto. Nós não podemos induzir o executivo ao erro. Nós não podemos. Nós temos o dever de votar pela cidade. Não porque a mensagem chegou aqui pelo executivo. Se é bom para a cidade, os geridores têm obrigação de votar. Se tem dúvida sobre o projeto, nós temos que refazer e reacreditar. Até porque de 1 milhão e 900 mil inscritos, 1 milhão e 100 são isentos. Apenas 800 mil pagam. Alguma coisa está errada. A mensagem, ela vem distorcida. A mensagem não tinha que vir para esta casa em cima de quem paga já o IPTU, que já paga um IPTU muito caro e que vai encarecer muito mais. Se eles querem justiça social, é em cima de quem não paga. E detalhe, também não é com essas tarifas. Com aumento de 50% no ITBI, com o reajuste aí da taxa de lixo. Vai ser todo um impacto em cima da vida das pessoas que estão desempregadas e de um funcionário público que não recebe seus salários em dia, que nós teremos um problema muito grave. Nós vamos fazer com que o município do Rio de Janeiro tenha a maior inadimplência do Brasil. E isso é responsabilidade dessa casa. O executivo pode errar, mas essa casa não pode. Só ela pode autorizar esse erro. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Tônio de Paulo. Senhor presidente, tentarei ser o mais breve possível. Apenas para manifestar a minha tristeza, eu sempre aprendi que a política é feita de gestos. E ontem o parlamento estadual deixou de fazer um grande gesto à sociedade quando se negou reduzir em 30% o salário do atual governador do estado devido à crise e de seus secretários. Apesar de que eu acho que essa redução deveria ser também do salário dos deputados. Assim como se a cidade entrar em uma eventual crise, eu entendo que esta casa também deveria dar um gesto de redução salarial do nosso próprio salário. Basta a cidade entrar na mesma crise que o estado está. Agora, ao mesmo tempo que Alerje rejeita fazer esse gesto para que a sociedade entenda de que o governo corta na própria carne, o diário oficial da Alerje publicou hoje a concessão de bolsa de reforço escolar, a ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral, Suzana Neves Cabral. Inclusive, esse pedido, segundo alguns funcionários da Alerje e segundo a nota do jornal, entrou no dia 3 de agosto e nunca viram um pedido desse tramitar com tanta rapidez na casa. A questão não é o valor da bolsa. É R$ 1.136,53. A discussão não é essa. A discussão é que nem tudo que é legal é ético. Portanto, nesse momento em que o estado está atravessando, além de não permitir o corte na própria carne, a Alerje agora também dá um gesto muito ruim, sinalizando esta bolsa para a ex-esposa do senhor Sérgio Cabral. Por fim, senhor presidente, eu quero parabenizar ao novo bloco Rio de Verdade. É um bloco formado por novos vereadores que estão em seu primeiro mandato. Parabéns por essa iniciativa e parabéns também por essa coragem do bloco Rio de Verdade que mostra a independência e a vontade que esse bloco tem de ajudar o governo, de ajudar a prefeitura, mas sem ficar contrário àquilo que a população do Rio de Janeiro entende. Por isso, creio que foram felizes até no nome Rio de Verdade. Eu, essa semana que vem, já estarei protocolando junto à mesa também o meu ingresso ao bloco Rio de Verdade e espero que o bloco Republicanamente possa avançar na conquista de um Rio de Verdade porque chega de mentiras. Pela hora. Pela hora, vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhor vereador, eu queria... Eu queria fazer um comunicado. É sobre o falecimento de uma ex-funcionária da casa, aposentada. Por 30 anos trabalhou aqui na casa uma taquígrafa, a Yolanda Clavelo. Faleceu agora no final de semana. Ele é mãe de um outro colega da casa, um taquígrafo, que está aqui há 20 anos, do Ricardo Clavelo. E ela faleceu depois de tantos anos de serviços prestados a essa casa. Estava aposentada e seu filho continuou funcionando a casa. Queria registrar o falecimento ocorrido no último final de semana. Pedir um minuto de silêncio. Solicitado um minuto de silêncio. Vamos proceder. Obrigado. E aí, tramitação ordinária e segura a discussão. Projeto de lei 95 de 2017, de autoria dos vereadores Verônica Costa e Rafael Luiz Freitas, que dispõe sobre a reserva de espaço para mulheres e crianças no ônibus BRT no município do Rio de Janeiro e da outras previdências. Em discussão. Para discutir a matéria, o vereador Leonel Brizola. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Eu venho aqui elogiar esse projeto da vereadora Verônica Costa e do vereador Luiz Freitas, que trata sobre essa questão importantíssima da mulher nos transportes públicos. Agora, eu digo que vou votar favorável a esse projeto. E trago aqui a discussão da importância que se discuta a ele. Mas eu queria fazer uma fala direcionada à Comissão de Justiça e Redação. Eu queria falar aos seus componentes. Jairinho, C. Ribeiro e João Mendes Jesus. Primeiro, eu queria parabenizar a comissão pela celeridade do processo. E pelos pareceres. Rapidinho, extremamente a jato. Você vê aqui. Ele deu entrada este ano, em março. E ao final de março, já tinha o parecer. Parabéns à comissão. Muito bem. Agora, vereador C. Ribeiro. Não foi a mesma com o projeto do bilhete único 24 horas. Que precisou ficar dormindo um ano, praticamente, na sua comissão. Vossa Excelência, utilize o microfone para que fique gravado no diário da Câmara. E aí, eu vou discorrer de outra questão. Eu posso até não concordar com o mérito. Quer dizer, da questão, porque é uma questão intrínseca aqui. Ele é, sim, inconstitucional, porque gera despesa. Mas, não podemos nos furtar de dialogar e debater esse projeto, porque diz respeito ao direito da mulher. E com seu caráter suplementar, teria que ser discutido, sim, aqui nesta casa. E votado, e na qual eu vou voltar, vou votar, aliás. Mas, eu queria aqui demonstrar que há dois pesos e duas medidas nesta comissão. E esse projeto em tela que vamos votar agora, fica claro, esses dois pesos e duas medidas. São essas as minhas observações, senhor presidente. Vou discorrer da pauta. E fico muito chateado, mas embora eu compreenda o jogo político, de saber que há uma comissão que trabalha, não para o povo do Rio de Janeiro, mas para outros interesses, nada republicano. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Paulo Messias. Obrigado. Presidente, são duas coisas sobre a... São duas coisas sobre a votação do IPTU. Queria pedir um minuto de atenção para os servidores da casa... Perdão. Para os vereadores e para os assessores respectivos. Primeiro, terça-feira que vem, virá em votação, virá em discussão, perdão, em segunda discussão, o projeto do IPTU. Ele veio em segunda discussão ontem, mas o acordo era para a apresentação de emendas. Vou repetir a todas as lideranças de partido, para conversar com as suas bancadas, no mesmo sentido. Que a gente não dê quórum, por favor, na ordinária de amanhã. Perdão. Está fechado, né? Amanhã está fechado. Na ordinária de terça-feira. Para que a sessão ordinária caia, a sessão ordinária de terça-feira caia, que o presidente possa convocar a extraordinária já às 14h30, só com esse projeto. Porque aí a gente deixa a discussão aberta sobre o projeto de lei. Não há necessidade, com 10, 15 inscritos, não há necessidade de encerrar a discussão, porque a discussão vai acabar lá pelas 6h, que já é a hora da votação, que já seria extraordinária. Então, não há necessidade de fazer isso. Eu queria fazer essa proposta de novo. Foi uma proposta que a gente fez na primeira. Além disso, eu faço um apelo até em nome do William Coelho. O William Coelho tem uma solenidade amanhã. 18h30 tem. Não. Perdão. Terça-feira. Estou cansado, estou cansado. Aliás, para falar em cansado, eu queria fazer a segunda observação publicamente aqui. Ontem, os servidores da Secretaria da Mesa ficaram até duas e meia da madrugada trabalhando para conseguir fechar a publicação de todas as 102 emendas que foram apresentadas ao projeto IPTU. Então, eu queria expor aqui o agradecimento à Secretaria da Mesa por esse grande trabalho e dedicação. Depois, eles fizeram uma foto até sorrindo, não sei como. Deve ter bonequinho de voodoo nosso, não é? O Zé Carlos... Foram 102 emendas apresentadas. Todos os vereadores que desejaram apresentar emenda e fizeram pelas comissões tiveram essa oportunidade. Todas estão sendo estudadas pela Fazenda. Na segunda-feira, a gente já deve ter o estudo completo de cada uma para conversar com os vereadores. Mas, independente disso, eu queria agradecer a todos que participaram desse processo. Foi muito democrático, realmente. Todo mundo... Não foi um projeto de governo, de oposição. Foi um processo do Legislativo. Eu acho que foi bom para todos nós. E não tem como não agradecer e parabenizar os técnicos. Antônio Sá ficou junto aí. Até duas e meia da manhã também. Parabéns. Obrigado, Antônio Sá. Obrigado, Tânia e equipe. Obrigado. Obrigado. O projeto de lei número 95 de 2017, de autoria dos vereadores Verônica Costa e Rafael Aluísio Freitas. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 55 de 2017, de autoria dos vereadores, Felipe Michel e Luciana Novaes, que obrigam o município do Rio de Janeiro e demais organizadores de eventos de qualquer natureza, abertos ao público, mediante pagamento ou gratuito, a proceder à instalação de painéis e equipamentos para fins de acessibilidade do deficiente visual e auditivo. Para encaminhar... Em discussão. Adiamento. Não havendo quem queira discutir a matéria, para encaminhar, nova vereadora Luciana Novaes. Não há adiamento. Eu queria pedir o adiamento por duas sessões. Solicitado o adiamento por duas sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1878, de 2016, de autoria do senhor vereador João Mendes de Jesus, que inclui o dia do avivamento na rua Azusa, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei 5.146. O projeto já está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Requerimento. Requeiro a mesa... Requeiro a mesa de diretor a inversão de pauta, para que o projeto de lei número 447, de 2013, seja apreciado logo após o projeto de lei complementar número 29, de 2013, de autoria do senhor vereador Eliseu Kessler. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado verificação nominal pelo novo vereador Leonel Brizola. Os esportes de votação estão liberados. Como votam os senhores vereadores? Os esportes de votação estão liberados. Obrigado. Consignando o voto, sim. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram, sim, 28 vereadores, não, 3 vereadores, impedido regimentalmente um senhor vereador. O requerimento está aprovado. Projeto de lei número 447 de 2013, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que cria o programa municipal de estágio para o magistério de nível médio e da outras providências. A matéria está pendente de parecer. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Urbano. Convido o novo vereador Renato Moura para emitir parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, o novo vereador Paulo Messina para emitir parecer. Favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças de Orçamento e Fiscalização Financeira, convido a nova vereadora Rosa Fernandes para emitir parecer. Sr. Presidente, o parecer da Comissão é favorável porque toda e qualquer qualificação, experiência que se dá a todos os profissionais é sempre muito bem-vindo. Parecer favorável. A matéria está em discussão. Não havendo... Encerrada a discussão, em votação. Srs. vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei nº 1925, de 2016, de autoria do Sr. Vereador Renato Cinco, que dispõe sobre o uso prioritário dos auditórios nas escolas municipais do Rio de Janeiro e das outras providências. A matéria está pendente de parecer. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o novo vereador Renato Moura para emitir parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, convido o novo vereador Tarcísio Mota para emitir parecer. Parecer favorável, Sr. Presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Cultura... Novo vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Convido o novo vereador Leandro Lira para emitir parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Convido o novo vereador Renato Moura para emitir parecer. Comissão de Orçamento. Parecer favorável. Parecer favorável. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Requerimento do senhor vereador, professora Adalmia. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inversão da pauta da presente sessão, na forma do projeto, que o projeto de lei número 114 de 2017, que dispõe sobre o programa Diz de Solidariedade e da Outras Providências, seja apreciado logo após o projeto 1925 de 2016. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em implementação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 114 de 2017, de autoria do vereador professor Adalmia, que dispõe sobre o programa Diz de Solidariedade e da Outras Providências. A matéria está pendente de parecer. Pela Comissão de Higiene, Saúde, Pública e Bem-Estar Social. Convido o novo vereador. Carlos Bolsonaro, permitiu parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Convido o vereador Carlos Bolsonaro, permitiu parecer. Favorável, presidente. Parecer favorável. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, é encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Entre a imitação ordinária e primeira discussão. Projeto de lei número 1949, de 2016, de autoria do vereador Dr. Gilberto, que inclui a Semana Municipal de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. A matéria está pendente de parecer. Pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Urbano, convido o novo vereador Renato Moura, permitiu parecer. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, convido o novo vereador, professor Tarcísio, permitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene e Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido o novo vereador Renato Cinco, permitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. A matéria está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, o novo vereador Renato Cinco. Solicito verificação de quórum, senhor presidente. Solicitada a verificação de quórum, solicito aos nove vereadores que tomem seus assentos. Primeira bancada. Cinco senhores vereadores. Segunda bancada. Um senhor vereador. Terceira bancada. Um senhor vereador. Quarta bancada. Dois senhores vereadores. Mesa. Um senhor vereador. Mais um na quarta bancada. Onze senhores vereadores. Não acordam para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar a sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Tchau. 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 Tchau.